Olá, queridos! Queridos, trazendo mais um tema do coração de Deus, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de assistir os vídeos com a propaganda e de compartilhar, dessa força aí, queridos. Tema, quando Deus age no impossível. Jeremias 32, 27, está escrito, Eis que o Senhor, o Deus de toda carne, acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? O impossível é a especialidade de Deus. Se você está vivendo em situações impossíveis, entregue a Deus que Ele fará com a primazia, mostrando o seu poder. Quanto mais difícil for, maior será o milagre de Deus, transformando toda coisa. Amém, queridos? Quando Deus age no impossível. Primeiro, Deus age no impossível quando rasga o mar vermelho e o seu povo passa em seco. É, querido. Onde está escrito? Êxodo 14, do 20 a 22. E entre o campo nos egípcios, o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles e para este clareava a noite, de maneira que toda noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental e toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco. E as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco. E as águas foram ali como muro à direita e à esquerda. Amém, queridos? Segundo, Deus age no impossível quando faz a jumenta falar com o profeta e o profeta agir como jumento. Números 22, é, números capítulo 22, 28 a 29. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, o que te eu fiz? Que me espancaste três vezes. E Balaão disse a jumenta, porque zombaste de mim. Quem dera tivesse eu espada na mão, porque agora te mataria. Você está vendo, queridos? Números 22, 23. Porém a jumenta me viu, porém a jumenta me viu, e já três vezes se desviou de mim, olha aí, diante de mim, e ela não se desviava de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e ela deixaria com vida. Três. Deus age no impossível quando faz o corvo virar garçom e alimenta o profeta. Aleluia, glória a Deus. Querido, Deus é o Deus do impossível. 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Glória a Deus, aleluia. Deus é assim, Deus age no impossível. Deus fez esse corvo virar garçom para alimentar ali o profeta. Porque para Deus não existe o impossível. Quarto, Deus age no impossível quando Ele faz milagre do jeito que Ele quer, ainda que pareça loucura, faz saliva curar cego. João, capítulo 9, versículo 6, 7. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, te lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois lavou-se e voltou o vendo. Deus é o Deus do impossível, amém? Não duvide do poder de Jesus. Quinto, Deus age no impossível quando fez o fogo ficar frio e a fornalha parecer que tem ar condicionado. Eita glória! Daniel, capítulo 3, versículo 26, 27. E três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade. E o rei respondeu dizendo, eu, porém, vejo quatro homens soltos que ando passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ri, calabaxê, decaia. Saiba que nos momentos difíceis que nós enfrentamos, Jesus está conosco. Era Jesus que estava ali com eles. Eita glória! Sextos, Deus age no impossível quando Ele faz o que for necessário para te dar o seu milagre. É verdade. A palavra para a tua vida é esta. Isaías 43, 13, a parte B. Eu sou também. Olha aí. Eu sou Deus. Também de hoje. Em diante, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ri, calabarrã, deixei. Conclusão. Agora, para Deus agir no impossível e na nossa vida, só depende de uma coisa. Qual, pastora Vanusa? Disse-lhe Jesus, não te eu ditos que se creres, verás a glória de Deus. É você crer. Ei, amada, creia que Deus pode transformar o teu filho. Creia que Deus pode te dar este emprego. Creia que Deus pode te curar. Mesmo que os mestres estão dizendo, seja aí verdade, aos olhos clínicos, mas para Deus é possível curar você. É possível mudar este quadro. É possível, sim, escrever uma nova história, porque Deus é o Deus do impossível. Amém? Receba pela fé o teu possível. Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Amém?